Olá, esse recado é para você que é associado a Abrafel e tem emitido o seu pedigree. Os novos pedigrees Abrafel já vêm com a medalha do QR Code. A Pet Protect, em parceria com a Abrafel, lançam o melhor sistema de segurança para o seu melhor amigo. Se seu pet for furtado, fugir ou se perder, a Pet Protect vai te ajudar a identificar com precisão o seu animal de estimação. Pet Protect é um sistema de segurança que identifica o seu melhor amigo. O microchip é implantado e a medalha, o tag, vai presa à coleira. A medalha tem um QR Code que fica aliado ao chip e cadastrado no sistema online. No ato do cadastro, a carteirinha virtual é emitida e pronto! Seu amigo já está protegido. Eu tenho o Pet Protect em todos os meus animais de estimação. E o melhor de tudo é que a aplicação é indolor. E como eu sei disso? Porque eu tenho aplicado em mim mesmo. Pet Protect. Eu, Richard Rasmussen, recomendo para quem ama o seu melhor amigo. Procure um núcleo Abrafel ou entre no site www.abrafel.org.